Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo, criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre. Tudo bom com vocês? Ale aqui. Meus amigos, nesse exato momento, estão acontecendo inúmeras tempestades sobre o plano terrestre. Aqui no Rio Grande do Sul não está chovendo hoje. Mas pode estar chovendo um pouco mais afastado de mim, em outra cidade. Em São Paulo, Minas Gerais, na Amazônia. Aqui na África do Sul, Europa, Oceania, aqui na Austrália. Nova Zelândia. Então, estão acontecendo diversas tempestades na Terra Plana, nesse exato momento. Será que as nuvens, as tempestades provam a Terra Plana? Com certeza que sim, meus amigos. Eu vou mostrar dois detalhes para vocês sobre isso. Olha que bacana isso aqui. Olha só. Nuvens cúmulos. É uma nuvem um pouco maior. Beleza? E daí, os americanos, um centro de pesquisa, divulgou que essas nuvens, elas pesam mais de 500 toneladas. 500 toneladas de água. Daí, a professora aí, Peggy Lemone, comparou a massa das nuvens, a massa de 100 elefantes. Ué, cadê a gravidade? Cadê a gravidade? Porque você imagina um acúmulo de água lá em cima, não importa se está em estado de vapor. É peso. É massa. Mais de 500 toneladas. 500 toneladas dá... Imagina aí na sua rua, 500 carros na frente da sua casa. Empilhados. 500 carros populares. Esse é o peso. Cada carro aí tem em média mil quilos, né? Então, você imagina todo esse peso e a nuvem não desce, né? Gravidade, nessa hora, é desligada, né? A gente sabe que essa aí é uma muleta do globinho, né? Do globinho imaginário. Sem essa muleta, ele não anda, né? A teoria não anda. Tem que ter a muletinha da gravidade pro globinho se manter de pé. Tirou a muleta, já era. Essa teoria ficcional. Tanto a gravidade quanto o globinho imaginário aí. Que a gente só encontra... Só na papelaria existe globo, né? Globo real, só na papelaria. Então, esse aqui é um ponto, beleza? Isso aqui é indiscutível. Isso aqui não tem como refutar. Isso aqui não sou eu que estou dizendo. São pesquisas aí do próprio pessoal aí do globo, creio eu, né? Mas a pessoa que lê isso aqui já fica com o pé atrás, né? Pois é, né? Já dá um despertar. Opa, como assim? Ué... Ah, mas é o ar quente que segura embaixo. Meu amigo, peraí, velho. Que negócio é esse de ar quente, velho? E no inverno, velho? Inverno lascadão aí, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, cara. Aqui o negócio é trash, velho, no inverno. É de trincar o queixo, velho. Não tem ar quente aqui não, meu amigo. É cheio de nuvem, né? Nuvens pesadas aí, ó. Né? Então, aqui inclusive tem essas nuvens cúmulos aí. Tá pra todo céu, né? Então, vamos pra outro ponto aqui. Vamos pesquisar aqui, ó. Um pouco dos raios, né? O que é um raio, né? É uma descarga elétrica. Nós vivemos num reino elétrico, certo? Então, quando está muito carregado, o que acontece? Né? A descarga elétrica sai das nuvens, né? Ou ela pode ir pro solo. Ou sair do solo também pras nuvens. Tem a descarga que sai da Terra. Né? Nós vivemos num reino elétrico. Ou de nuvem a nuvem. Então, o que acontece? Quando essa descarga elétrica acontece, ela aquece instantaneamente o ar e a umidade do seu caminho percorrido. Por isso que dá aquele barulho, o trovão, né? Por isso que dá o trovão. Por quê? Você imagina uma panela de pressão. Você tranca ali, ó, a saída do vapor, né? Você tranca ali com uma massa epóxica. Não vai me fazer isso, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Ah, gurizada que está assistindo aí. Né? Ahn... Você coloca no fogo. O que vai acontecer? Vai começar a aquecer. O fogo vai aquecer. Vai mudar a densidade da água que está ali dentro. Ela vai começar a evaporar. Vai começar a expandir. E vai explodir. Vai dar um barulho tremendo. Né? Tremendo. Não vai fazer isso. Pelo amor de Deus. Vamos continuar aqui. É a mesma coisa que acontece com os raios. Né? Quando o raio surge, ele aquece instantaneamente o ar e a umidade do ar pelo seu caminho percorrido. E expandindo ali em mais de 30 mil graus Celsius em menos de 10 microsegundos. É o mesmo efeito. Vai explodir. Vai dar uma expansão violenta muito rápido. Um grande deslocamento de ar. E dá aquele barulho. E dá aquele barulho. Ahn... Mas... Será que isso prova a Terra plana? Com certeza. Com certeza. Justamente pelo som. Pelo trovão. Veja bem no globinho. O globinho, meus amigos, é... É conversível, né? É conversível. É uma bola giratória conversível, né? Eles dizem que tem um poderoso vácuo. Mas não puxa os gases, né? Ué, deixa aí a CS aberta então, meu amigo. Né? Pra que escotilha? Mas tudo bem. Tudo bem. Daí é o seguinte. É só uma película aqui, ó. Uma película bem fininha de gases. Né? E daí quando dá o... Quando dá o som do trovão, aqui era pra ser só um som. Bum! Deu. Deu, porque é aberto. Mas em um ambiente fechado. Aquele famoso eco, né? Um ambiente fechado. Bom, é pra ser assim, ó. No ambiente fechado, é esse o som, ó. Esse é o som de um raio no ambiente fechado. Na verdade, todos os raios acontecem em um ambiente fechado. Porque nós vivemos num ecossistema fechado. Numa grande estufa. O criador, ele criou aqui pra nós uma grande estufa, meus amigos, né? Nem o melhor paisagista do mundo conseguiria chegar aos pés do criador. Porque ele criou um grande jardim, né? Um ecossistema sustentável, perfeito, cheio de plantas, animais, comida à vontade. É só saber cuidar, né? Então, qual o som que aconteceria aqui? Eu já mostrei pra vocês. Mas será que a gente pode fazer, apresentar um experimento pra vocês? Do som acontecendo e a gente consegue replicar isso? Porque a essência é isso, né? É observação, a gente tem que replicar, mensurar, né? Experimentar. Então, será que a gente consegue observar um experimento replicado? Replicando o som do trovão na Terra plana? A gente consegue sim, meus amigos. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Olha que legal que esse cara vai fazer aqui, ó. Ele está dentro de uma usina, creio eu que não é nuclear, mas é um lugar abandonado. Sabe essas chaminés gigantescas de usinas? Até aparecia nos Simpsons, né? É mais ou menos isso aí. Ele está ali dentro, ele vai estourar um balão de ar. Olha o barulho que vai acontecer e logo vai ter a continuação de um trovão pra fazer a comparação. Isso é ciência. Vamos ver aqui. Presta atenção. Olha isso. E agora vai. Isso é ciência. É comparação. Ele está dentro de um lugar representando um domo, né? Essas grandes chaminés. É um ambiente fechado ali. Olha o barulho que dá e depois vocês vão ver também o trovão num ambiente fechado aqui na Terra. Olha só. O trovão agora. Perfeito, né? Até o Eduardo Nery Reyes colocou aqui, ó. Conclusión. La tierra está dentro de un domo. De un domo. Com certeza, né? Até curti o comentário dele. Conclusión. A terra está dentro de um domo, né? A própria acústica, a onda sonora do trovão prova isso. Prova isso. Incrível, né? Isso é replicar a ciência. A ciência tem que ser isso, né? Você replicar, você observar, você fazer o experimento científico, né? Ou apresentar um, né? Então, isso é ciência, né? Então é isso, meus amigos. Desde a acústica do trovão até o peso das nuvens provam que a Terra é plana. Que isso aqui não existe. Só existe aqui na papelaria. Certo? Nós não vivemos numa bola giratória muito louca aí, né? Que foi criada por uma explosão e blá blá blá. Falando nisso, até agora ninguém apresentou aí, né? Um experimento científico onde uma explosão cria algo, né? Até agora, em toda a história aí dessa pseudociência, nunca ninguém criou uma explosão criando algo, né? Apresentando, ó, vamos explodir isso aqui e a explosão vai criar algo. O Big Bang. Fraudulento pra caramba. Mas então é isso, meus amigos. Eu tô com problema na internet aqui. Eu não sei que horas que esse vídeo vai ser upado. Agora são 21 horas e 1 minuto, tá? Mas a gente tá tentando resolver. Mas é isso. O criador vai abençoar aqui. Estamos juntos. Deixe o seu like de apoio. Compartilhe esse vídeo. Porque é muito legal esse experimento, hein? Olha só. Vou colocar até de novo. Olha aí. Um ambiente fechado. E um ambiente fechado. A Terra está dentro de um domo. É isso, galera. Certo? Então estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu! Deixe o like, comentário. Fui! Meus amigos, um recado bem rápido. Qual é o assunto mais importante da Terra plana? Sim, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, eu quero indicar dois canais pra vocês. O Caminho Estreito, do nosso querido irmão Gilberto. E o canal do Evangelista Flávio. Aqui, vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana. O Evangelho Primitivo. Se inscreva agora mesmo. Link na descrição. O Caminho Estreito Amém. Amém. Amém.